Olá, Maíta! Passando aqui hoje para falar um pouco mais sobre a Vitamax Premium, alimento diferenciado que a Matsuda oferece dentro da sua linha de produção. A Vitamax Premium é um alimento diferenciado pela seleção dos ingredientes. A Matsuda escolhe ingredientes com alta digestibilidade, com ótima palatabilidade, permitindo que o seu pet tenha um bom desenvolvimento, consuma bem a ração e tenha bastante saúde. É um alimento formulado com mananoligosacarídeos, ou seja, pré e probióticos, para melhorar a eficiência nutricional, com extrato de uca para reduzir o tamanho das fezes e o odor das mesmas, suplementado com aminoácidos essenciais, permitindo uma melhor digestibilidade e um melhor aproveitamento dos nutrientes deste alimento. Com isso, a gente consegue alimentar e nutrir adequadamente o nosso animalzinho de estimação.